Jesus Cristo Nunca Existiu A religião foi a maneira mais sórdida e adiunda que o homem encontrou, para dominar os outros seres, seus semelhantes. Existe uma chave para a liberdade, pensa. Se quiseres ser um cordeiro, seja feita a tua vontade. Bibliotecas e museus guardam documentos e escritos de autoras que foram contemporâneos de Jesus, só que neles não há nenhuma referência a esse multifacetado personagem. Os documentos que a igreja detém a esse respeito, não possuem valor histórico, já que originalmente não mencionavam o nome de Jesus, e que foram rasurados, adulterados e falsificados, visando suprimir a ausência de documentação verdadeira. Essa falta de comprovação torna-se ainda mais significativa quando comparamos Jesus com Sócrates, por exemplo, que apesar de haver vivido vários séculos antes da lenda cristã, deixou comprovada a sua existência, sua produção filosófica e cultural, seus pensamentos e inclusive é seus discípulos, tais como Aristóteles, Platão, ou Fedom. Enquanto que Jesus não deixou verdadeiramente nada de palpável, seus discípulos teriam sido analfabetos que nada escreveram e que também não foram mencionados em lugar nenhum pelos historiadores da época. Segundo um estudo, Jesus Cristo foi apenas uma entidade ideal criada para fazer cumprir as escrituras, visando dar sequência ao judaísmo em face da diáspora e da destruição do templo de Jerusalém. Teria sido um arranjo feito em defesa do judaísmo que então morria, surgindo uma nova crença, na qual paradoxalmente, os judeus nem creem. Tudo foi planeado para que o homem comum, as massas e os rebanhos continuassem sendo dóceis e fáceis de manipular pelas mãos hábeis daqueles que historicamente sempre aproveitaram as religiões como fonte de lucro e de poder. O nome Crestus, Cristo e Jesus eram nomes muito comuns tanto na Galileia como na Judeia e não se sabe a quem eram feitas as referências. Filon de Alexandria, apesar de haver contribuído muito para a construção do cristianismo, nega a existência de Cristo. Escrevendo sobre Pôncio Pilatos e sobre sua atuação como procurador da Judeia, não faz referência alguma ao suposto julgamento de Jesus. Fala dos ex-sénios e de sua doutrina comunal sem mencionar para nada o nome de Cristo. Quando esteve em Roma para defender os judeus, Filon fez os relatos mais diversos de acontecimentos ocorridos na Palestina, não dando nenhum dado sobre o personagem Jesus. É importante lembrar que Filon foi um dos maiores intelectuais de seu tempo, que estava muito bem informado e que jamais omitiria uma vida tão curiosa e tão trágica como a de Jesus. Jesus. E o silêncio de Filon não se refere apenas a Jesus, mas também aos apóstolos, a José e a Maria. Em 1947, em Condã, foram encontrados documentos escritos em hebreu que falavam em crestos e não em Cristo. A igreja, ao tomar conhecimento da descoberta de tais documentos, pretendeu fazer crer que o tal Crestos era o mesmo Cristo de sua criação, só que as investigações posteriores deixaram muito claro que se tratava de uma fraude da igreja e que Crestos não era o Cristo que a igreja pretendia inventar. Tais documentos haviam sido escritos quase um século antes da novela do Calvário e que Crestos era um líder de uma comunidade legendária e comunista. O cristianismo não passa de plágios e de uma montagem de filosofias, religiões, ou valores éticos e morais, mitos e preconceitos pirateados de outras culturas. Como se sabe, antes do mito de Cristo já existiam centenas de outros supostos redentores, de outros messias, outros enviados. E quase todos anunciados e nascidos de virgens, milagreiros e humanitários que prometiam voltar para redimir o populacho de suas culpas e de seus pecados, blá blá blá. Até hoje, entre os mais famosos e com mais status podemos citar Buda, Vishnu, Krishna, Mitra, Horus, Adonis. Inclusive os preceitos e a moral usada pelo cristianismo e atribuída a Cristo, foi sugerida e divulgada milhares de anos antes, por filósofos, charlatães visionários. Concluindo, como disse no princípio, não pretendo alterar a fé e nem as crenças de ninguém. Primeiro, porque não sou pastor, nem rabino, nem sacerdote e nem o anticristo profetizado. Primeiro, segundo, porque a vida me ensinou que com alcoólicos, religiosos e políticos o diálogo é impossível. Prefiro, desde o alto de minha plataforma, ficar assistindo essa vil canalice religiosa que segue com a cumplicidade dos governos, dos exércitos, da mídia, das universidades e até das putas, contaminando crianças, mulheres, velhos e todos os tipos de otários. Quando me falta o ar e preciso purificar-me de toda essa babuseira enfeitada, recito as 14 palavras do velho Prodon, os que me falam de religião querem o meu dinheiro, que não é muito, ou minha liberdade, que é inegociável. Amém. Música Música